e aí é isso e mesmo você vai fazer o vídeo de hoje é difícil porque não falta muito ruim só Eu não sei o que acontece, se o pessoal não é de si, vou pegar uma coisinha aqui, deixa eu colocar aqui um roteiro, isso ai dá para dar uma assidurada cada vez que acontece, é um inimigo flecha, eu não me lembro desse, esse todo lá, ah tá, ele foi criado por, ele foi criado por, grombardi da pontinha, ele não fez a francha de são coisa, o juizinho de maio é 32, eu exergo 64, o elo que a seis do meu, ou, o exergo o evangelho doна do lado, o exergo o evangelho do lado, o avènulo do la, o exergo o evangelho do claro, o apaco, o exergo o banheiro mágico, o preferente para mim, tem que me encontrar uma filha, ou, ai, ele vem depois de roubar a mafagana, tem que me identificar, ele vai dar um bairro, coloca o seu joivo em flecha, o exergo, que as pessoas, tem que calma, tem para ser mentira os outros, para passar um aplauso para o público mesmo, então eles não aplaudem em seus toques, não acho que vai ser mais difícil, senão aqueci, esqueci lá. Então, eu quero fazer uma grande importância para o flash ter pedido aqui, o momento ele faz o flash para ter em palma, a gente não escapar, e vai o flash para o espaço para descanso a mão no teatro, mudar a cura maneira de onde que ele está, eu vou até recolocar, deixou para trás a luta, queria conseguir os pulsos, não dava peso, mas ele, agora eu vou usar um ralho positivo de pontos e encanelas, isso aí começa o flash do flash, estou voltando para o flash, o flash do capitão, assim, puf, flash, a praça, o flash, 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 o flash. Estou eu acho que quando faz o próximo posto é para cada bolista sua mãe vai te usar o nome pelo fã você vai ver se você está realmente usando magia orgânica se você não fica esperando então reverter o rei da rádio que ela tá com o pai desse Ele já viu só uma porra e-mail Olha a barca, já seguiu a história da barca Pessoal, pode ver o guarda dele, aqui em baixo Ele tem mais que vencer também, que eu já vi de diferente, que eu não digo mais de magia E agora ele vai destruir e aí em cima da vez aqui em cima de um lado a gente vai dar uma olhada de 4 a 2 a 2 a 1 o cara que fez um filme que foi que vai fazer se ela suscita que é o que é o homem das bolinhas eu achei que vai me fazer vídeo origem ai que bom que já cortei o que é que é muito ruim já basta fazer um comigo que ele atualiza até mais eu uso esse Então, já que a imagem, só que vai ser difícil funcionar, né? Mas, no entanto, estávamos nos vídeos, mas é um vídeo muito legal, não sei se o personagem tem um. Eu vou ter que acordar essa manhã pra não sobrar. Eu vou ter que acordar essa manhã pra não sobrar. Eu vou dizer que hoje a gente tem nada. Não a gente tem agora, né? O vídeo. Vamos pegar o nosso vídeo. Depois eu estava editando o vídeo que eu tenho aqui. É só, eu tenho uns vídeos que a gente tem lá. Antes da semana foi um martinho para o sol. Deixa eu falar pra vocês. Três semanas que foi meio que o vídeo a gente tem o dia da manhã. Uma, uma, dez. Vai ser duas, sete, oito horas. Agora eu vou lá, dez e cinquenta, que é a minha noite. À tarde eu te tirei. Engano. Esporte. Edito. Então, vocês estão vendo? Porque a gente vem aqui online. Vamos desenhar aqui com essas motos que a gente tá muito bem. Igual, o vídeo tá super legal. Vai se dirigir, hein? A gente não pegou. Porque eu passo de dor. Porque eu passo de dor. Eu me lembro muito com esses dias. Então, eu vou ter que desligar. Eu vou falar com vocês. 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 Tchau. Tchau. Tchau.